Lembrei de ontem na escola, 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 lembrei de ontem na Nego vem a roda cultural, vem a cultura crescer, vem ele com a pata crescer, e o que vocês querem ver? O que vocês querem ver? Hoje é bem assim, você pode vir da Dona Norte, mas você nunca vai bater em mim, tu tá ligado? Bagulho é doido meu mano, eu faço assim, eu mostro pra você que o hip hop tem um bom caminho, eu vou até o fim Tu tá ligado que o bagulho aqui é doido, você vem lá na Dona Norte pra passar mal aqui em cima, tu tá ligado que aqui é diferente Eu mostro pra você que o hip hop tem um bom caminho, mas é impotente Você não vai orar mais com a tua, com a nossa humildade, com a nossa humildade E morri no final, falou porra nenhuma, por isso contra-derpa agora você se acostuma Ganhei em todo hit de janeiro, eu tenho a base, que pena que você foi me vítima da primeira fase É, infelizmente, pegar você nunca vai ser diferente Tu tá maluco? Eu faço terceiro, a primeira vida, a primeira vítima é a primeira fase Mas quando você vai ser sempre a primeira daqui a dia Pegar você? Eu não te entendi, eu priorizo Pegar você? Não, eu me valorizo Escolheza, primeiramente você me respeita Quando eu adoro aqui de matrimonio, me invadir agora, sua vida que ela não esteja Jamais estou vivo Mas que não vou ser sagaz, tá ligado com o rapaz Eu nunca vou perder minha vez Mas eu olho pra você e você sempre vai ser o da vez Olha a limpeza, não tô te entendendo, mas tá no meio da treta Eu sou o da vez, tudo bem, acelera Você não avisa ninguém, sempre vai morrer no banco de espera O banco de espera, posso até esperar Mas pra você, na feira, você sempre vai ganhar Tá ligado? Cocobão Ainda bem que você me acha feia, porque eu nunca te pegaria Sinceramente, o papo que eu mando aqui é sem hipocrisia A nossa diferença é clara, pra mim você tá atrasado Você é solteiro pra sempre e eu tô cru, meu namorado Olha que maneiro Assumido, assumido, vi que a rosa tá se assumindo no meio dos amigos Não te entendi Não tá ligado que o preconceito nunca vai existir Não tá ligado que aqui é diferente Você volta de novo e a gente bate de frente Foi, 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 saíra Não quer ir, não quer ir, não quer ir, não quer ir Aê, aê, rapaziada Barulho pra ver, pra ver Então, vamos pra votação Aê, família Quem começou foi a minha vizinha Então por ela eu vou começar, família Aê, rapaziada Então, quem acha que a minha vizinha levou esse primeiro round Vem pra cima e faz barulho E já sabemos o primeiro round, rapaziada Pelo grito da galera Agora os jurados decidem Três, dois, um É isso, família Daquele jeito Vamos ver lá no primeiro round E agora Chulê Chulê e W vão fazer esse segundo round Nada está perdido Vamos lá, família Vamos pra cima do bagulho Se tu eu dessa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie Rope Rope Se tu eu dessa cultura Como eu tenho a ditadura Grita hippie Rope 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 Só pra quem tem flor Já vou chegar nesse veneno Sorimato Mas hoje Chulê fica no chinelo Aí, tu entende Venho aqui pra fazer rima Não venho pra fazer tiktok Eu boto a minha vida Em cima da batida Não tem como ter esquema Sabe o que é pedra Porque baixada tá na vida Escrita que tu sabe, mano Essa que é a atmosfera Ele é baixada E eu sou do alto da serra Tá bom, tu falou de chinelo Eu tenho minha referência Hoje eu vim de chinelo Pra nunca esquecer minha essência Até porque Escuta, eu vou além Agora eu vou explicar Porque o chuleiro é o trem Eu tô na zona sul Já ganhei roda aqui Mandando bem Já fui pra baixada E ganhei também E sabe o que que eu vou Chega mais além Sabendo que isso Não me torna melhor que ninguém Amém E que assim seja Melhor que ninguém Esse é o bolo da cereja Essa evolução E hip hop me consome E eu também não sou melhor Do que ninguém Sou melhor que ontem Não, não Tu não é o melhor Na comparação dos amigos Tu é o maior Nem maior Tu é o menor É tipo assim Só porque nós estamos no aterro Tu lembra até a ano de jardim Fazer tranquilo, irmão Eu vou pensar a frente Quanto o menor O maior É o tamanho do veneno Da serpente Essa é a referência Essa é a minha essência Júlio tá entrando Em tem cabência Na verdade não Você que passou vergonha Até porque Deve ser onda da maconha Eu sou serpente Ele falou aqui na roda Tu quer ser serpente Por quê? Só pra alojar a minha cobra? Logo ter a chia Logo puxa a ideia Ele não tem ideologia E quando ele elogia A referência de palhaço Descarrega aqui meu pente E hoje eu vou largar meu aço Na verdade não Aí tu mostrou que tu é babaca Então larga o pente Que eu tô com o colete A prova de bala Seu fusão Escuta na improvisada Só que o pobre é freestyle E a prova de falsa fala É falsa, pausa Nessa falsa fala Porque tu sabe Poupa que se identifica Mano, é o que tu tem Colete a prova de bala Que pena que ele Não vai ser contra as minhas rimas Claro que vai ser Na verdade, mano Eu acabei de te responder Conta que eu vou te falar Escuta no improviso Se só tiver nove bala no pente Não faz dez inimigos Oooooou Cê é louco Na moral, na moral 택ge毋os pedrinho pra caralho Pra você não fazer barulho Na moral E fez 6 mil mais Barilho pra votar Barilha, então vamos pra votação Que fosse intenso, que fosse louco Segundo round Aê, quem começou a programar o neblê Então por ele, eu vou começar, rapaziada Aê, quem acha que o neblê Levou esse round Barilho pra cima Que pensa diferente Mas com o máximo respeito e acha que foi A minha direita Vou pra cima Faz barilho Bebê Churro Tate a tate, família Quando tá assim, não é em tosse Tá ligado, nós vamos primeiro Os jurados vão decidir Agora, rapaziada, esse segundo round Familiar, atenção nos jurados 1, 3, 2 1, 3, 2, 1 É isso, família Bebê Levou esse segundo round Rapaziada, se você desesperada, então segura Isso é segura Barilho pra terceiro round Barilho pra terceiro round Tô louco Farão limpo Familiar, grube O que o meninozinho eu vou fazer Vou ser terceiro round Logo na primeira fase O bagulho vai ficar divertido Então mandem ser orgulho Tá bom? Familiar Se tiver Se tiver Com a mão abaixo Cadê Bolsonaro Bolsonaro? Se tiver Com a mão abaixo Cadê Bolsonaro? Não Não Se for bem, mas isso não passa Não é Bolsonaro não Familiar Levanta a mão Levanta a mão Sinceramente Contra a devil pra você não dá Hoje nesse mic eu tenho muito pra falar Se eu for nem euforia Tudo bem, não ligo para o pix Mas vida é realidade Você vive a Netflix Ah, na moral assim que nem a rosta Vai na Netflix A série da sua derrota Vem, pra continuar eu dou a resposta Não pega pro meu conteúdo E a bag na minha esposta O que seria a derrota? Eu não te entendi O que seria a derrota sendo MC Derrota pra mim é rodar o Rio de Janeiro E não ser valorizada Sendo uma ótima cristalheira Ah, na moral essa minha frosa A vitória é fruto de muitas derrotas Se tu não entende Então você tem que perder É que ali que eu refleti Como eu vou fazer para mentir Eu não ligo pra polinha Pra mim você não é verdadeiro Por isso que eu tô vendo Que você é cristalheiro Sabendo que na verdade A vitória é para mim É olhar toda a plateia e ver Ela passando todo o sentimento verdadeiro Tá ligado que eu chego aqui para rimar Tu ultrapassa, mas passa Tu vai ficar ultrapassado No passado já passou Minha nota do time é amassado Primeiramente você respeita meu pronome Quando você pegar o mic Você representar o seu nome O que seria a derrota? Caminho tá estreito É você pegar o microfone E a falta de respeito E a falta de respeito É você que eu sou sabinho Tu é pronome Tu pronome sem adjetivo Sem qualificação e qualidade No freestyle primeiramente Vem conversa com mais originalidade Tudo bem que eu tô amante Eu não te entendi Você tá falando porra nenhuma No seu free Não sou adjetivo Tudo bem Você é mais um Você é o substantivo No meio de vários Você é comum Amém Que assim seja Referência amém Como chuve Não sou melhor do que ninguém Vim aqui pra fazer hip Minhas rimas que convêm Minhas rimas tem que ser Melhor que as rimas que tu tem Quem tem família? Que loucura Que loucura Que loucura Que loucura Que loucura Que loucura Aê rapaziada Aê Na moral Na moral Caralho O bagulho foi foda demais E eu vou pedir Que vocês mandem na máxima Aê família Barulho Terceiro round É isso família O bagulho foi bonitão Tá registrado Então vamos decidir Esse bug Lembrando Que rimas vencem De rimas Aê família Quem começou Quem começou Foi a devizinha Então por ela Eu começo Família Aê Quem acha que a devizinha Levou Esse round Barulho Pra cima Quem pensa diferente E acha que foi Deblê A minha esquerda Barulho Não Pra cima De vizinha Deblê É isso família É isso família O bagulho Tete a tete Nós vai nos jurados Jurados vão decidir E se não decidirem As mãos Individual Vão decidir Aí família Atenção nos jurados Jurados decidem Em 3 2 1 É isso família Os jurados Não decidiram Por sua vez Tão e passe Devido Ao alto nível Da batalha Mas então rapaziada É agora Por detalhes Por detalhes Família Quem acha Que a devizinha Levou Esse terceiro round Não Pra cima E permanece Vinte e seis votos Para a devizinha Aê Quem acha Que Deblê A minha esquerda Levou Esse terceiro round Vou pra cima E permanece E é isso rapaziada Por uma mão Devizinha Levou Esse terceiro round Então Jair E Devizinha Passaram Pra próxima